Música Ciclistas acusam a Prefeitura de São Paulo de eliminar ciclofaixas sem consultas a usuários. Eles se queixam da intenção do prefeito João Dória de implantar ciclorotas onde é preciso dividir o espaço com automóveis. Aos poucos, algumas ciclofaixas da cidade de São Paulo estão sendo removidas pela Prefeitura, denunciam cicloativistas. As justificativas oficiais são as mais diversas, como manutenção e recapeamento de vias ou obras subterrâneas. Na ciclofaixa da Silva Pinto, no Bom Retiro, a Prefeitura Regional disse que está fazendo essa obra para a instalação de fibras óticas. Os ciclistas não acreditaram nessa história. A gente tem visto a remoção de algumas ciclofaixas dentro da cidade de São Paulo. Então a gente tem notado que, como no caso da Rua Mariles, como no caso da Jangadeiros na Zona Sul, como no caso aqui do Bom Retiro, umas ciclofaixas estão sumindo da noite para o dia, sem explicação e sem o próprio conhecimento da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. A gente tem ficado preocupado porque, como é o caso da Mariles, já se passaram três meses e não houve a reconstrução da via, a preparação da via para o uso dos ciclistas. Para ciclistas de São Paulo, o prefeito João Dória não conversa com a sociedade e nem dá atenção a essa modalidade de transporte, que cresceu muito depois da expansão das ciclofaixas e ciclovias na gestão de Fernando Haddad. Mas o mais importante de notar é que a gente teve um aumento extremamente significativo do número de usuários de bicicleta na cidade de São Paulo. Então a gente vê que com a ciclofaixa da Consolação, por exemplo, o número de usuários na via cresceu mais de 200%. Paulo Alves mora no Jardim São Luís, na Zona Sul de São Paulo. Na região, duas ciclofaixas estão em perigo, lamenta o ciclista. Para ele, a prefeitura não pode remover ciclofaixas sem discutir na Câmara Temática da Bicicleta. A gente está ali constantemente participando da Câmara Temática da Bicicleta, tentando expor as necessidades do ciclista constantemente, mas no caso, a gestão atual tem estimulado muito o contrário, o uso do carro, até em próprios slogans de campanha. Aliás, desde a campanha está sendo exposto, que é o Acelera São Paulo, e isso a gente está sendo refletido no trânsito. Em vez de fazer novas ciclofaixas, o prefeito Dória propõe a criação de ciclorotas, onde carros e bicicletas compartilham o mesmo espaço na rua. Os ciclistas preferem as faixas separadas, bem mais seguras. A ciclovia e a ciclofaixa, ela já mantém o ciclista ali segregado numa faixa específica para ele, onde ele vai poder fazer os seus deslocamentos diários, nem que seja por um trecho, nem que seja o trajeto inteiro, mas enfim, é muito mais tranquilo você estar na ciclovia, você estar numa pista somente sua, porque ali você consegue seguir no seu ritmo, fazer o seu deslocamento diário com muito mais segurança. Operação policial na Cracolândia não resolve o problema e só beneficia a especulação imobiliária. Essa é a avaliação de defensores dos direitos humanos ouvidos pelo seu jornal. Após a operação policial violenta no último domingo na Cracolândia, o território passou a ser ocupado pela Guarda Civil Metropolitana. Não há uma política de atendimento, não há uma política de cuidado, nem saúde, nem assistência. O que vai haver, o que nós estamos assistindo, o que nós concluímos é que a política ofertada pelo governo do estado e prefeitura é eminentemente a repressão policial, é eminentemente a exclusão ainda mais dessas pessoas que precisam de tanto atendimento e de acolhimento. Antes da ação da polícia, a região ficou dez dias com os serviços de atendimento aos dependentes químicos fechados e sem coleta de lixo. Foi premeditado para justificar numa espécie de show de marketing preparado pelo prefeito, no sentido de que deixa de recolher o lixo para a gente justificar porque precisamos fazer um tipo de ação desse tipo. O padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, destaca que esse tipo de operação é constante na região e nunca resolveu o problema. Grande parte dos usuários de drogas que viviam na Cracolândia agora está na Praça Princesa Isabel, a menos de um quilômetro da região. As pessoas não vão parar de usar o crack e não vai haver coibição do tráfico. O tráfico se reorganiza, o tráfico conta com a corrupção, conta também com o crime organizado, isto é, com a participação de agentes do estado. Vários imóveis que funcionavam como pensões na Cracolândia e eram moradias de centenas de famílias, estão sendo lacrados pela prefeitura. A polícia alega que as drogas eram vendidas nestes imóveis, mas por trás desta operação pode haver também interesse imobiliário. Vão demolir, vão construir outras coisas ali, vão se render à especulação imobiliária, aos interesses imobiliários. A Porto Seguro já é dona de grande parte daquele espaço, construiu um teatro lá de mais de 30 milhões de reais, que tem até ele e Porto. É uma área muito visada pelo mercado imobiliário, há muitos interesses imobiliários em jogo naquela área. O prefeito de São Paulo vem adotando medidas contrárias às recomendações do Ministério Público e das entidades dos direitos humanos. Magno Célio de Souza é dependente químico e deixou um recado para João Dória. Veja. O senhor Dória, eu quero falar para o senhor o seguinte, para que eu não raiva, meu nome é Magno Célio de Souza, sou mais um criado no fundão da periferia. Dizer para você, você como homem mais velho que eu, conhecimento, estudou, tem faculdade, ciência superior, sabe que suas balas, seus tiros, a opressão, a sua polícia não vai conseguir parar com a droga, nem com a violência, nem com o nosso uso de droga, infelizmente. É vergonhoso para mim estar falando com o senhor, uso de droga, eu, um homem, de 41 anos de idade, usuário de droga. Pessoal para a minha família, para o japonês nesse momento, mas peço que o senhor venha se conscientizar, fazer um programa lotado assim, cultura, educação, lazer, rap nacional, muito entendimento, não entenda a sua força. Dança do Ventre, Inglês, Espanhol e Direitos Humanos, são alguns dos cursos que serão oferecidos no espaço de cultura do coletivo Perifatividade. O espaço foi inaugurado no Parque Bristol, em São Paulo. A conquista de um espaço próprio para oferecer atividades gratuitas à comunidade, foi possível por meio do edital da Lei de Fomento à Cultura de Periferia, sancionada em 2016 pelo então prefeito Fernando Haddad. Para a região, para a nossa quebrada, acho que o Parque Bristol precisa disso, o Fundão de Piranga precisa disso, e eu quero que aqui, nós gostaríamos aqui, perifatividade, que aqui seja uma referência, não só para o bairro, mas para a cidade de São Paulo. O espaço contará com uma grade de atividades de arte e educação diversa. Nesta sala, por exemplo, serão realizadas rodas de poesia, debates, sessão de cinema, aulas de dança do ventre, defesa pessoal e até um curso de formação em direitos humanos. No local, também serão oferecidas oficinas de inglês e espanhol, que tem atraído muitos moradores da região. Estava assim, precisando muito. Aqui é uma região que a gente chama de Fundão do Ipiranga, as coisas só vêm do Ipiranga, só aparecem do Ipiranga para lá. Então, assim, eu morando aqui, para mim estar curtindo um evento desse porte, desse tipo, eu tinha que estar muitas vezes migrando para regiões Zona Leste, Zona Norte, em que é mais expoente, tem muito sarau, muita coisa. O espaço também conta com uma livraria especializada em literatura periférica e uma biblioteca comunitária. Para nós, do Perifatividade, é a nossa segunda casa, isso acho que está bem nítido, né? E para a gente, assim, é um novo passo, é uma nova conquista. Para a gente é importante saber que a gente não para, a gente faz um sarau há sete anos, mas a gente não para por aí. A intenção do coletivo é transformar o espaço num local de encontro da comunidade e de resistência cultural. Este foi o panorama de hoje. Você viu que deputados do PT e PSOL entregaram a representantes da ONU no Brasil documento que relata violações dos direitos humanos no governo federal. Viu também que a privatização do saneamento básico pode tornar o serviço caro e inacessível para o consumidor. No Panorama é assim. Você se informa com um ponto de vista diferente do que existe por aí. Até a semana que vem. E aí E aí Tchau.